Olá você que acompanha a gente pelo portal Clique União, muito bom dia, segunda-feira, hoje dia 23 de março, dia em que segundo as autoridades e especialistas, agora é que realmente vai começar o período de maior índice de contágio, então agora que as autoridades estão recomendando que a gente fique em casa, todo mundo fique em casa para que você se proteja, para que proteja outras pessoas, porque quanto menos pessoas na rua, menos vamos ter aí a chance de espalhar esse vírus, o coronavírus que está gerando aí a doença a Covid-19. Então em união, a gente está fazendo aqui inclusive agora, pedindo que os nossos internautas aí do portal Clique União, vamos fazer o seguinte, vamos dar um giro por união sem ninguém sair de casa, não saia de casa, de onde você estiver, você faz aí um vídeo aí de ideia para a gente aí para o nosso telefone, nosso WhatsApp, 9509-5232, 9509-5232, você manda esse vídeo aí de onde você estiver aí para a gente mostrar como é que está a nossa cidade. Infelizmente a gente já está acompanhando algumas informações aí que alguns estabelecimentos que deviam estar fechados estão funcionando, né? Infelizmente está acontecendo isso, a gente vai passar para você aí algumas imagens de união lá para o meio-dia, a gente vai juntar esse material junto com os nossos internautas para que a gente possa dar para você aí, para você que está em casa, dar uma dimensão de como é que está a nossa cidade. A recomendação das autoridades é que bancos não funcionem aqui em união, até quarta-feira já está decretado, né? Outros estabelecimentos como os restaurantes, bares também não devem funcionar, inclusive a polícia já tem respaldo legal para agir nesses casos. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Você vai dizer assim, ah, mas o meu direito é de ir e vir. Esse é um direito que infelizmente a gente não está tendo nesse momento, porque o direito do outro, né? De ter o cuidado com a saúde está prevalecendo agora sobre o nosso direito particular. É o momento em que a gente não está mais podendo pensar só na gente, ah, eu tenho o direito de ir e vir, tenho o meu direito constitucional de me locomover. Esse direito no momento a gente não está podendo exercer, porque você está no seu indivíduo, para onde você queira, você está colocando em risco outras pessoas. Ah, mas eu não tenho um sintoma, não estou doente, não tenho nenhum risco. Bom, você não sabe, né? Você tanto é um risco para o outro, como o outro é um risco para você, nesse momento que a gente não sabe quem está sendo aí, quem está contaminado, quem está fazendo essa transmissão, quem está levando o vírus para um lado e para o outro. Então, a regra é simples, todo mundo em casa, fique em casa, é melhor para você, é melhor para todo mundo, né? Então, vamos seguir as orientações aí. É importante que cada um faça a sua parte, até porque a gente sabe que a nossa saúde pública não tem condição de dar conta, né? De todo mundo. Então, quanto menos pessoas adoecerem ao mesmo tempo, fica mais fácil para o sistema de saúde público dar conta aí e fazer o tratamento. Então, olha, uma outra informação também para a União, né? A gente está aí passando, a cidade, a parte urbana da cidade está sem água, né? Algumas regiões, alguns bairros estão aí com água sem água há dois dias, segundo relatos de populares. A gente entrou em contato aí com a GESPISA aqui de União e também com a assessoria da GESPISA em Teresina, que foi informado que um curto circuito, né? Um curto circuito na região da estação de tratamento de água de União terminou queimando lá fios, queimando cabos e uma equipe de teresina, está sendo aguardada para fazer o conserto desse cabo, né? Dessa fiação elétrica que teve um curto circuito na estação de tratamento de água aqui de União. Por isso, parte, nem parte, né? A cidade inteira está aí sem água, mas a previsão que ainda hoje esse serviço seja retomado, né? Muito importante também o serviço de água nesse momento, né? Atualizando você, né? Pelo decreto, né? Pelo decreto assinado pelo prefeito de União, deve ser, esse decreto deve ser, deve ser tornado público hoje, né? Mas ontem o prefeito já, pelos veículos de comunicação local, fez esse comunicado de que agora, a partir de hoje, a situação teria que ser apertada mais ainda. Só é permitido funcionar em União farmácias e estabelecimentos comerciais para venda de alimentos, né? A venda de alimentos, aí os comércios de alimentos continuam liberados para funcionamento, também respeitando aqueles cuidados, né? E você que vai a um supermercado, se tiver fila, faz o seguinte, se tiver fila, você tem que manter também a distância, né? Mantém a distância de um metro e meio, dois metros de uma pessoa para outra. Começou hoje em União, também assim como em todo o Brasil, a campanha de vacinação. Atenção, todos os postos de União, segundo repassou a coordenação de vacinação aqui, União, passou para a gente aqui do portal Clique União, que todos os postos de saúde União estão abertos, estão fazendo aí a vacinação, mas é para idosos e também para profissionais da saúde, tá bom? Idosos e profissionais da saúde já podem se dirigir aos postos de saúde que estão funcionando. O pessoal aqui vai perguntando, né? As lotéricas devem funcionar quando? Bom, as lotéricas não deveriam estar funcionando, né? Mas a gente já viu imagens aqui de União, já circulam imagens nas redes sociais aí das lotéricas aí que estão abertas em União, um aglomerado de pessoas muito grande, o que contraria as recomendações das autoridades, né? Então, assim, a gente vai encerrar aqui por enquanto essa nossa transmissão, nossa participação aqui ao vivo, você pode ver, gente, todo mundo em casa, né? Também estou em casa, né? Aqui é em casa, pertinho de casa, lá vai ficar entrando ao vivo aqui pelo portal Clique União, sempre que for necessário a gente está trazendo, assim, uma informação, né? Aí aqui o Nando Moraes e a água, primo, foi para onde? Foi para a China? Bom, Nando Moraes, já passei aqui a informação e vou repetir para você que está chegando agora, a informação da Arges Pisa é que um curto-circuito, né? Queimou uma fiação elétrica, teve problemas elétricos aí na estação de tratamento devido a um curto-circuito, mas que uma equipe de Teresina já está se deslocando para a União para resolver esse problema. Volto a fazer o convite o seguinte, você está em casa aí, não sai de casa, não precisa, pode só ir, vá ali na rua, bem à frente da sua casa ou da janela da sua casa, faça uma imagem de como é que está a movimentação em União, para que juntos possamos dar-se um giro por União, daqui a pouco, sem ninguém sair de casa, tá? Mande aí a sua imagem de 10, 15 segundos para o Clique União, 9509-5232, 9509-5232, já estamos recebendo alguns vídeos, alguns vídeos mostram as ruas vazias, mas infelizmente outras imagens também já mostram ainda movimentação na rua, o que não é recomendado nesse momento, pessoal, né? Como as autoridades especialistas, né? Tem colocado que o pico, né? De contágio, né? O pico de contágio, ou melhor, os resultados positivos para o coronavírus no Piauí, no Brasil, né? Vai ter o auge entre os dias 6 e 20 de abril. Se vai ser entre 6 e 20 de abril, então essa semana agora, que nós estamos até aí o dia 29, até o próximo domingo, é que vai ser a semana principal, os dias aí principais do maior número de contaminação no nosso país. Então, pessoal, o recado é simples, é claro, fique em casa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aí trazendo mais imagens, como é que está a movimentação em União. Vamos mesmo, vou cortar aqui o sinal, né? Porque estou sozinho, né? Fazendo aqui a transmissão sozinho, porque essa é a recomendação, cada um mantendo distância, então estou eu mesmo fazendo aqui, eu sou o próprio cinegrafista, né? E aí a gente vai dar esse giro por União aí com a internautas, tá bom? Então, até mais, daqui a pouco a gente está de volta trazendo, e sempre que tiver alguma informação necessária e urgente, a gente vai estar passando pelo Clicunhão, tá bom? Até mais!